Fala pessoal, fala pessoal, fala aí meus amigos que entram alavancada e não botam stop, é com você que eu tô falando Vamos começando mais um vídeo aqui pessoal, vamos dar uma olhada aqui no BTC, Dominância, Ethereum, Bitcoin Não podemos deixar de olhar pro VIX, beleza? Que ele tá subindo sem parar aí, ele tem chamado atenção aí nos últimos 3 dias 17, 18, 19 e 20 hoje, né? Então uma ressalva pra ele, ele tem alvos aqui numa linha de tendência de baixa Esse alvo aqui dos 25, então o VIX pode ir nos 25, pode dar algumas oportunidades, movimento long, oportunidade, digo assim Ele bate no 25, recua, a gente pode ter eventualmente algumas altcoins porque ele acaba sendo muitas das vezes inversamente proporcional A dominância do BTC, então esse cara aqui subindo, as altcoins tendem a apanhar um pouco mais Mas no momento que ele corrigir, a gente pode ver as altcoins, talvez, se a dominância cair, ganhando um pouco de valor A gente vai retratar sobre isso daí, beleza? Então alvo aqui nos 25, passando dos 25, alvo em 28, podendo chegar até 50% de projeção Lá nos 35, tá? Então lembre-se, primeiro alvo 25, passou dos 25, a gente traça outros alvos aí pra o VIX, beleza? E por enquanto tranquilo, por enquanto saudável aí o VIX, né? Apenas indo buscar uma LTB Passou daqui dos 25, aí começa a ficar um tanto quanto delicado, né? Não posso deixar de não ver o S&P 500 nesse momento, tá? No presente momento a gente está plenamente vendedor aqui no MACD, das outras vezes que isso aconteceu Chegando em região de topo, né? A gente simplesmente teve uma queda mais acentuada, então isso aqui pode estar sendo simplesmente Um pivô de baixa no gráfico maior E a gente tem aqui duas coisas, duas situações bem importantes A primeira, esta linha de tendência que nós estamos rompendo-a neste momento no gráfico semanal Então repare, eu estou pegando aqui as agulhadas do S&P 500 Desse canalzinho aqui que a gente já sabe, já foi comentado aqui que tenderia a romper pra baixo Com o MACD extremamente vendedor, né? E a gente tende a corrigir um pouco mais Primeiro alvo aqui na casa dos 4.200 pontos Se bater aqui e segurar, top A gente pode ter mais lateralização aí nos mercados A gente pode ficar, inclusive andar um pouco de lado aqui E depois inclusive formar um pullback Pra aí sim depois a gente ter uma queda mais acentuada Eu não estou bullish no S&P 500, tá? Acredito em correções Agora a partir do momento que a gente romper isso aqui Fazer o pullback e perder esse fundo Aí a queda é mais rápida, tá? Então vamos ver aonde que a gente vai segurar nessa semana aqui Lembrando que o alvo é 4.200 pontos Começou a perder 4.200, aí o negócio vai ficar feio para o S&P 500, tá? Aí acredito nos retestes aqui dos 3.800 Com uma ressalva aqui pro gráfico anual Algo que eu não falei aqui, né? Isso é tratando de crash, né? A gente tem uma LTA que vem desde lá de 1930, tá? 1930, pega aqui na Covid e tudo mais Mas cara, eu não vou comentar que a gente vai vir aqui nesta LTA Mas a gente tem aqui 50% aqui desse canal, tá? Como ponto de suporte, beleza? Então num eventual crash, se vier a acontecer Eu acho que o S&P 500 pode voltar Pode até perder ali o fundo anterior Um pouquinho mais pra baixo ali nos 3.400 ou 3.300 Esse é o gráfico anual Cada barrinha é um ano, tá? Então 50% aqui do canal A gente tem um ponto de suporte Próximo do fundo anterior ali, tá? Só queria deixar isso como comentário Mais pra frente a gente comenta aí sobre o S&P 500 Um passo de cada vez 4.200 é o próximo passo aí Dominância do BTC 52.5 Já falei aqui que o alvo dessa dominância é 55%, tá? Então enquanto essa dominância estiver sobindo A gente sabe que as outras coisas vão apanhar um pouco mais, tá? Então pivôzinho de alta aqui na dominância do BTC Último fundo, último topo 38% de expansão aqui nessa dominância Nós temos aqui o alvo de 55% Podendo chegar até 50% de projeção Ali em 57% Então o alvo desse pivô que iniciou em 47% até os 52% Está entre 55% e 57%, tá? Enquanto esse cara aqui subir Vocês vão ver as altcoins aí Ah, sobe 3%, sobe 2%, sobe 1% Não dá aquela subida como deveria Isso acontece Enquanto esse cara aqui estiver subindo É isso que vai acontecer Com o viés do seguinte aqui, ó A gente tem essa LTA aqui que foi rompida, tá? A gente pode estar indo fazer um pullback nela Beleza? Então repare aonde que está batendo esta LTA que foi rompida Vamos pegar aqui nessa agulhada aqui, ó Essa agulhadinha aqui, aonde que foi rompida Está aqui mais ou menos na casa dos 54%, 55% Na semana de hoje, 54.3% Mas na próxima semana ali, beijando os 55% Então nós temos uma confluência, tá? Dominância aqui nos 55% Ou um pouco acima, entre 55% e 60% Eu acredito que vai ser o topo dessa dominância Porque o alvo desse pivô Tanto de 38% como de 50% Está entre 55% e 57% Esse é o alvo dessa última pernadinha aqui, tá? E o alvo desse pivôzão de alta aqui, ó Tá vendo? Aqui a gente tem um fundo Veja bem, aqui a gente tem um fundo A gente não perdeu esse fundo Fez um fundo ascendente E rompeu Então o alvo aqui deste eventual pivô Ele está aqui entre 38% Que está aqui exatamente em 55% também Então nós temos uma confluência dupla por 55% E 50% de projeção que está em 60% Então 55, 57 e 60 São os pontos ali que vale a pena Você talvez ficar uns 50% exposto em altcoins Nós podemos ter rali de altcoins Se e tão somente se Essa dominância bater no alvo De 55 a 60% Ali pra mim faz total sentido Você ficar exposto em altcoins, tá? E principalmente se o S&P 500 estiver lateralizado Então dominância indo nos nossos alvos Pretendo me expor um pouco mais em altcoins Se essa dominância começar a passar os 55% Independente do preço que tiver aí Tanto o S&P 500 como o BTC Essa é minha estratégia, tá? Enquanto esse cara estiver subindo Altcoins pra baixo Altcoins não se desempenham melhor que o BTC, tá? Vale ressaltar que essa LTA aqui mais íngreme foi rompida E um pullback pode ser o ponto inicial de partida Das altcoins começarem a performar melhor do que o BTC Desde que o Bitcoin comece a ficar lateralizado, tá? Então prestem muita atenção nos pontos que eu estou falando pra vocês Beleza? A partir dos 55% Aí começa a ficar extremamente relevante Ter mais exposição em altcoins Show de bola Já no gráfico do BTC Nós voltamos ali na casa ali de 29 mil Chegamos a bater os 30, né? 30.239 dólares, tá? Ainda não temos nenhuma invalidação Temos o enfraquecimento da força vendedora Mas o MACD Estamos apenas fazendo um pullback aqui Então continuo acreditando que a gente não vai ter muita força pra romper Esse topo anterior É claro que existe a possibilidade De nós estarmos aqui fazendo um pullback aqui nessa região Podendo chegar até os 34 ou 35 mil dólares, tá? E pode ser por isso que a dominância está subindo sem parar Ok? Agora, se nós vermos o Bitcoin lateralizando aqui E a dominância bater ali no alvo de 55, 60% E o Bitcoin seguir o que eu acredito que vai ficar Algumas semanas aqui Antes de acontecer alguma coisa muito ruim, né? Acredito que a gente vai passar por um período de lateralização Mas o Bitcoin deve chegar na dominância antes no alvo E ali sim a gente vai começar a ter altcoins Que vão começar a se performar melhor do que o BTC Até pra a dominância dar um respiro E o Bitcoin, né? Quando a grana voltar pra dominância O Bitcoin dar seguimento ali ao alvo, tá? Então, acredito em lateralização Mesmo que a gente vá no alvo aqui desse pullback aqui Eu posso até botar aqui uma agulhadinha aqui Um pouquinho mais pra baixo, tá? Acredito que a gente possa bater, lateralizar depois A gente pode chegar na próxima semana Até os 34 mil dólares, tá? Então, é... Nessa região aqui, ó A gente pode voltar aqui nessa regiãozinha aqui, ó É uma região institucional E vale a pena ficar de olho A gente deve ir ali Não faz sentido vir até aqui Se não for pra buscar esses stops aqui Em 32.400, 32.500 Então, eu apostaria em lateralização aqui Vindo buscar os 34 mil dólares, tá? Pelo menos é o que eu acredito que vai acontecer A dominância bate no alvo O Bitcoin busca essa liquidez Lateraliza depois E as altcoins começam a performar um pouco melhor É isso que eu estou de olho, tá? Gráfico diário do BTC Nós temos ainda um canal, tá? Pelo menos é o que eu enxergo aqui Na dominância Ou melhor, no gráfico do BTC Eu ainda enxergo esta movimentação aqui Nada mudou aqui Seguimos dentro desse range Enquanto ficar dentro desse range Não tem o que fazer ponto de suporte aqui Pros próximos dias Um pouco abaixo do fundo 27.800 Entre 28 e 27.800 É o ponto de suporte aí Pro BTC, tá? Sem muito o que falar aqui Por hora aqui no BTC, tá? Agora vamos ver aqui Quatro altcoins Que os membros comentaram Lá no clube de membros Lá no canal do YouTube Então eu vou começar aqui Vendo a própria Big Time, né? Que eu já comentei aqui em live aberta Big Time fez um spring de acumulação aqui Na região do fundo anterior, tá? Inclusive eu comentei Lá no clube de membros Então nós fizemos esse spring de acumulação Com volume Muita gente botou o seu stop Abaixo desse fundo Foi estopado Tá bem nítido Tá bem claro aqui pra mim Nós rompemos uma LTB Devemos segurar agora Somente acima dos 14 centavos E a gente deve voltar aqui Possivelmente Pra essa LTB A gente deve ver a Big Time aí Voltando pros 18, 19 centavos Um rompimento dessa cunha aqui Pelo menos Ou que tá se mostrando aqui Nesse momento Pode fazer a gente voltar aqui Ao topo histórico Tá? Então vale a pena ficar de olho aí Nesse projeto Que tá com um hype Violentíssimo aí, tá? O ponto de compra aqui Tá nos Abaixo dos 14,20 1.420 Começou a perder 1.420 É o ponto de suporte Tá? O ponto de suporte aqui Que vem até os 12 centavos aqui 12 centavos e meio Tá? Essa é a zona de compra A gente deve voltar aqui Pros 18 centavos, tá? Vamos cair aqui Pra CHZ O STT, tá? CHZ O STT Nós batemos aqui Numa linha de tendência De baixa praticamente, tá? Então repare que a gente Tá numa cunha Que vem desde Novembro de 2022, tá? Um rompimento aqui Dos 6 centavos 6.2 6.3 A gente tem margem Pra vir aqui Nesse fundo aqui Que não foi retestado, tá? Nove centavos e meio Dez centavos, beleza? Então Se começar a romper Essa LTB Existe possibilidade de ali Não significa que vá Vai depender de oferta e demanda E se a dominância Do bitcoin estiver caindo Beleza? Porque a gente pode Tão somente Bater só aqui Nesse topo aqui, ó Dos 6 centavos e meio Uns 10% 12% ali de alta, tá? Que é a região mais importante Busca de liquidez Mas tem que se manter aqui, ó Acima desta LTB A gente pode subir Buscar liquidez Depois voltar Se manter aqui Inclusive furar o fundo Pra ir sem a gente subir depois Essa é a movimentação Mais plausível Pros próximos dias, tá? Vamos aguardar aí CHZ Nós temos também A famosa ADA, né? Me pediram ADA? Deixa eu botar aqui A Cardano A Cardano eu já vi Esse gênero Eu não vou ver a Cardano não Vamos ver a polka Dot Dot USDT Vamos dar uma olhada aqui Dot eu também já vi Mas eu vou dar uma olhada De novo aqui nela, tá? Vou fazer uma extra aqui Dot no gráfico diário Se a gente voltar aqui Acima Acima 2 3,90 Aí a gente confirma Um padrão de Wyckoff Um movimento de Spring Pra gente voltar a subir, tá? Vale ressaltar aqui Em Polkadot Que nós Estamos aqui Dentro dessa LTB Então se a gente romper Essa LTB Que tá mais com uma cara de cunha Tá tudo formando cunha aqui, ó Tá? Tem aqui uma cunhazinha Tende a romper pra cima O rompimento dela Vai abrir margem pra compra Então se mantendo Acima de 3,85 Depois de romper essa LTB Vai dar boas oportunidades De compra aí Já tá em regiões mínimas, né? 3,70 3,60 Eu considero região de compra Até porque aqui atrás A gente tem esse ponto de suporte aqui, ó Então a gente deve dar repiques A gente tem margem pra voltar aqui Nos 4,30 4,40, tá? Dá pra ela subir aí Uns 10% aí, beleza? Tem também essa LTBzinha aqui Tá? Então eu enxergo aqui Uma eventual cunha aqui Sendo formada aqui Duas cunhas, beleza? Então eu acho mais plausível Que a gente voltar Inclusive nessa LTB aqui Rompeu aqui aí, cara Aí a gente tem margem Pra subir um pouco mais, tá? Vamos dar uma olhada aqui Em BNBUSDT No gráfico da Binance, tá? BNB, o que que tá acontecendo? 212 dólares Nós batemos o alvo aqui 202 dólares, tá? Então repare Último fundo Último topo Ó Último fundo Último topo Alvo 203 dólares Batemos categoricamente No alvo de BNB Nós temos aqui Vai depender Vai depender muito Vai depender muito Da dominância do BTC Nós temos um alvo Que que tava nos 4 dólares Que tava nos 4 dólares Acima de 4,20 A gente tem margem Um alvo de 10% Ali mais ou menos É bem plausível, tá? Então voltar aqui A região do topo anterior 4,80 4,70 É plausível aí Em Arwave Beleza? Nós temos também A Avalanche Que também me pediram Avalanche A Avalanche Nós estamos aqui Dentro deste Desta cunha Tudo com formação de cunha Pessoal Eu enxergo muitas cunhas Cunhas que costumam ser Padrão de acumulação, tá? Nós viemos aqui Abaixo desse fundo Aqui Então estopamos aqui Essa galera Subimos Voltamos aqui Vamos botar aqui O gráfico semanal Pra te dar uma olhada Então o gráfico semanal Nós Estamos Tecnicamente Sem força vendedora Tá? Fundos descendentes Normal Me parece Que nós estamos Virando pra compra Aqui Então Eu começo a olhar Eventuais pullbacks Aqui em Arwave A gente pode voltar Aqui pra essa LTB Dos 12 dólares Tá? Claro Que a gente tem aqui Esse eventual canal Tá tudo formação de canal Ou de cunha Aqui ó Então a gente tem aqui Esta movimentação Beleza? Então a gente tá aqui Dentro desse range Deve lateralizar mais um pouquinho No rompimento E lá nos 12 dólares Tá? Pra fechar Vamos dar uma olhada aqui Na Zílica Tem tempo que eu não vejo a Zílica Aqui também Zílica a gente tem aqui Esse grande Essa grande cunha descendente Tá? Ponto de resistência Aqui na casa 2 centavos Rompeu 2 centavos A gente tem mais pra vir Nos 2.7 Ou 3 centavos Tá? Movimentação que vem Desde abril de 2021 Então um rompimento Desta LTB Que vem de longo prazo A gente pode ter Valorizações aí Em Zílica Eu acredito que A gente ainda vai dar Uma agulhadinha aqui pra baixo Existe a possibilidade De vir no 1 centavo Eu acho que Zílica A gente vai ter Melhor oportunidade Aqui nos 1 centavos Tá? Um pouquinho abaixo De 1.3 Aqui pra ser mais exato Beleza? Por conta desse fundo Que tem aqui Não faz sentido A gente cair isso tudo Se não for pra estopar Aqui igual foi Na avalanche Tá? Mas eu não sou Eu não sou vidente Não sou dono da verdade Aqui já temos Uma boa oportunidade Se furar esse fundo A gente pode validar Um spring Então vindo 1.3 1.2 A gente pode fazer Esse spring Esse spring ainda Não aconteceu Normalmente acontece Não é uma regra Tá? Mas a gente tá tendo Aqui uma consolidação Mais Mais segura No rompimento De linha De tendência de baixa Tá? Então vale ficar de olho Aí nos dois Dezesseis centavos Beleza? Começou a romper dois Eventuais pullbacks Aqui em cima Dessa LTB Podem dar bons lucros Beleza? Pra fechar Vamos dar uma olhada aqui Na... Deixa eu escolher uma aqui Vamos dar uma olhada aqui Na Phantom Vamos dar uma olhada aqui Na Phantom Como é que tá? Phantom Phantom A gente deve vir aqui Estopar essa galera aqui Ó Tá? Phantom que passou Por um ataque hack Recentemente A gente deve voltar aqui Nos dezesseis centavos Já estamos muito próximo Disso acontecer Sem volume Tá? Região de suporte Óbvio Região de suporte Pra quem gosta do projeto Tem uma região de suporte aqui Trabalha com stop curto E tudo mais Tá? Mas se a gente não recuperar Rápido aqui Acima dos dois centavos Próximo alvo Vai ser onze centavos Vinte centavos Perdão Se nós não voltarmos Acima de vinte e um centavos A gente aumenta A possibilidade De vir aqui Nos doze centavos Tá? Então enxerga Como próximo alvo De Phantom Uma lateralização Pra eventualmente Cair nos doze centavos Tá? Pelo menos é o que tá Parecendo aí A menos que a dominância Do BTC Comece a cair rápido Ou que a gente rompa Essa LTB Pra gente voltar A dar respiros aí Senão vai ficar feio Vai ficar apertado aí Para a Phantom Tá? Que também vale ressaltar Que a gente tem aqui Essa cunhazinha aqui Micro cunhazinha aqui Que tá dando um alvo aqui Até um pouquinho Mais assim Tá dando um alvo Aqui nos quatorze centavos Tá? Então existe essa possibilidade Aqui Beleza? Tamo junto meus amigos Link do canal Do Telegram Oficial O único canal oficial Que tem pelo Telegram Aqui o primeiro link Da descrição Qualquer coisa Chama aí Arroba Suporte Do Samuca Aquele abraço Bom final de semana E até amanhã